Senhor, ele é grande, ele é início, por tudo que foi criado, a palavra também diz que os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento sobre as suas mãos, a palavra também diz que tudo que se pode conhecer de Deus, sua grandeza, seu poder eterno, claramente se tem nas coisas que foram criadas, por tudo isso aqui, em uma das coisas de Deus, claramente é nosso que Deus é poderoso, mas existem tantos que ainda não adoram o Senhor, que ainda não reconhecem a sua grandeza, mas a palavra, gente, hoje em dia, todo o suíro se poderá, e toda, toda a língua, vou dizer que Jesus Cristo é o Senhor, vamos dizer, Jesus Cristo é o Senhor, mais uma vez, Jesus Cristo é o Senhor, mais uma vez, Jesus Cristo é o Senhor, grande, 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 grande Senhor, heißt também, hoje em dia, Jesus Cristo é o Senhor, out on coração sem além de tudo que eu recebo, como um grande grande, 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 queto Amém. 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 Amém.